De revelação em revelação, vamos continuando a descobrir todos os cantinhos nesse mundo. E hoje vamos continuar esta nossa viagem, esta nossa aventura, esta nossa descoberta ou redescoberta. Olá Nuno. Olá, Vivi. Para onde vamos hoje? Hoje vamos para um sítio complicado que eu não recomendo ninguém ir para lá, porque o Iraque não é um país de livre turismo, aliás é, mas no fundo as pessoas irem para o Iraque mesmo ainda hoje, e esta imagem é de 2009, 2010, há que ter cuidado. Antes de começar a falar sobre isso, tenho que prestar aqui a minha homenagem e fazer a minha vénia ao meu viajante de eleição, que se chama José Negra, ou que se chamava, porque já faleceu, e foi o único país que esse senhor, que esse mestre não conseguiu visitar. Portanto, eu quando estive no Iraque, a primeira coisa que eu fiz foi ter gravado um vídeo que está na internet, onde lhe presto uma homenagem, porque ele era uma pessoa à séria, era um viajante à séria, que saía daqui com o seu carocha e ia dar a volta à Europa toda, o que ainda hoje não se faz. Portanto, era um homem, desde já, os meus parabéns a este grande mestre. Fica aqui a homenagem a ter um posto. Eu não sei se o conheceste, mas é uma pessoa completamente ímpar, única. Quanto é esta fotografia? É também uma fotografia única, não é? Esta fotografia é uma fotografia que, mais uma vez, eu digo, não é difícil de fazer, é difícil de chegar lá. Eu posso dizer que tentei, eu estava no Irão, da Arvaz para Al-Bassará. É só ali 10 quilómetros. É tipo Moura, Badajoz. São só 10 quilómetros. Eu vou a primeira vez às 4 da manhã, zero. As pernas tremiam, tremiam-me, tremiam-me. Não, fui para trás. A segunda vez, tentei, às 6 da tarde. Não consegui. Estou-me a arrepiar porque é verdade. Não consegui. Então, a terceira vez, nunca mais me esqueço. A terceira vez, não é? Tinha um gormitis do Ângelo. Um gormitis, que é aquele boneco. Um boneco, sim. Um boneco. Tenho que dizer isto pela primeira vez na vida, porque vou dizer, a camisola do Sporting Clube Portugal vestida, e disse, seja o que Deus quiser. Vou morrer com as coisas que eu gosto. Agarrei, tinha um presente da Carol também, e arrumei à fronteira. E quando passei à fronteira, senti-me que dei um passo na minha vida dificilíssimo. E então fui parar a uma aldeia, que é Al-Bassará, e tudo destruído, que é isto que nós vimos. E lá eu me deparei. E agora, onde é que eu vou? Onde é que eu durmo? O que é que eu faço? É porque chegar ali é fácil. É porque aqui até as próprias pessoas, se olharmos bem para a fotografia, não vão de férias, aquilo não é mal as feitas de farina de férias, as próprias pessoas estavam a abandonar, não é, as suas casas. Estavam a abandonar, sabes porquê? Porque olham para ti e dizem, pá, tu és americano, foste tu que me destruíste a minha casa, eu tenho que te limpar logo. Então, eu nunca mais me esqueço, uma senhora chamou-me, a parte de cima toda destruída e a parte de baixo ainda intacta, chamou-me bem. Já já nos conseguimos ver, ao pormenor ali, os buracos, uma parede toda cheia de buracos das balas, não é? O cheiro ainda, o cheiro, o silêncio, não há ninguém, não havia ninguém nesta cidade, ninguém, estava tudo completamente destruído, tudo, tudo, não foi na altura da guerra, foi um ano e meio, mas ainda está ali, tudo, um ano, porque não se constrói, muito fresco. Então o senhor e a senhora o convidaram para estar com eles, nunca mais me esqueço disto, o pouco pequeno almoço que tinham, dividiram comigo, pá, foi uma coisa, aquele pãozinho duro, Isabel, aquilo vale uma lagosta aqui. Depois contou-me a história da vida dela sem falar inglês. Então dizia-me, eu tenho que dizer isto na televisão. Então como é que sem falar inglês, como é que tu percebias a senhora? Algumas palavras, algumas palavras, não era o inglês fluente como nós temos. Então ela dizia-me que o Saddam era um ditador que matava as pessoas, mas eles tinham trabalho, tinham água, tinham luz, tinham petróleo e tinham uma coisa que era importante na vida deles, tinham paz. Hoje em dia estão livres, os americanos livraram-nos do Saddam, não temos trabalho, não temos petróleo, não temos gás, não temos luz, não temos nada. E o meu marido teve que vender o rim. Quando ele se vira e mostra-me a cicatriz, isto não é filme, e mostra-me a cicatriz, teve que vender o rim à Arábia Saudita para dar comida aos filhos. Isabel, diga-me o que tu me disseres, mais uma vez, nenhuma guerra é só questão do petróleo, porque foram descobrir armas nucleares ou não sei o que, que não existia. Esquecendo isso que eu detesto política. Agora, aquela família onde eu vivi quatro dias, que não tinha nada, nada, ainda te vai dar, Isabel. Isso não tem um valor enormíssimo. Isso é, é porque é assim, tu tens dez ou cem, podes-me dar trinta. Agora, aquela família não tinha nada. O pãozinho, era um pãozinho de chapate. No molhinho, aquilo não era nada, era um pimentozinho. É pá, mas, Isabel, são estas, Isabel e quem nos está a ver, são estes momentos, estas coisas que eu trago na alma, gravado para o resto da minha vida. E o mundo deu-me esse privilégio de poder partilhar tudo isto com situações... Também gosto até as cinco estrelas. Não penses que não. Eu agora, quando vim de Gaza, fui para o Cairo, se pá, e tudo a lagardeira. Do melhor que havia, também gosto disso. Óbvio, eu também gosto, mas eu aprendo sempre... É incrível o que eu vou dizer. Aprendo sempre em sociedades que são extremamente recalcadas com guerra ou com sofrimento. Quando há muito dinheiro e muita exorbitância de coisas, as pessoas são distantes. Quando há pobreza, aquela senhora chamou-me, ela chamou-me para me dar um bocado... É quase sempre assim, quem tem menos, consegue partilhar mais do que eles têm muito. É incrível, isto é incrível, isto não é filme, isto é verdade, passou-se comigo. Fiquei, entretanto, com elas quatro, cinco dias, com aquela família, fui-me embora e voltei. Foi um país que fiquei só quatro dias, mas foram quatro dias que para mim valem quatro anos. Tenho vontade de voltar, mas não me vou meter naquilo, porque aquilo está um pouco pequeno. Portanto, a imagem, no fundo, mostra as pessoas a partirem e a deixarem as suas casas com as suas malas... Com aquilo que conseguem levar, com aquilo que restou também, não é? Com aquilo que houve um doido que resolveu ali, partirem-lhes as casas todas. Porque houve um doido que resolveu fazer aquilo. Porque eu tenho a certeza que estes dois senhores não são políticos e não são maus. Fica aqui esse pensamento para nos fazer refletir um pouco sobre tudo o que acontece no mundo, não é? No mundo, é verdade. E alargamos também os nossos horizontes, porque às vezes estamos demasiado preocupados com aquilo que acontece... É, e coisas confundentes que não... Aqui não é, e o mundo inteiro está a desmoronar-se. Ainda hoje o meu irmão me dizia isso, que há tanta pessoa no mundo com graves problemas, que nós às vezes os nossos problemas são tão ínfimos que nem têm importância nenhuma. Mas nós damos-lhes uma importância como se fosse uma montanha e no fundo não são. Muito obrigada, Anono, por mais esta relação. Muito obrigada assim também pela sua companhia. E já sabe, contamos sempre consigo, por isso uma nova relação está aí à esperta. Até lá.